Estatais como Correios, EBC e Dataprev foram retiradas do programa de privatização do governo Lula. Outras empresas também engrossam essa lista. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Luciana Verdolim. Olha, o governo formalizou uma decisão que já tinha sido antecipada, que é de rever processos de privatização iniciados na administração anterior. Formalmente, o Palácio do Planalto avisou que não pretende mais privatizar, por exemplo, os Correios. A Câmara dos Deputados, inclusive, já havia aprovado o projeto abrindo caminho para essa privatização. Além dos Correios, o governo não pretende mais privatizar a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, a Dataprev, Empresa de Tecnologia de Informações da Previdência, a Nuclebras, Equipamentos Pesados, o SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada. A privatização ocorre quando o Estado vende uma empresa, ou seja, passa definitivamente o controle para iniciativa privada. O governo decidiu também retirar do Programa de Parceria de Investimento três projetos. Armazéns e Imóveis da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás e também a Telebrás. Nesse caso, a ideia não era transferir totalmente o controle das empresas para iniciativa privada, e sim fazer acordo de parceria. A administração petista já tinha avisado que pretendia enterrar de vez essa questão das privatizações. O presidente Lula, inclusive, queria reestatizar a Eletrobras, vendida no ano passado. Só que descobriu que a tarefa é quase impossível. O modelo de venda da Eletrobras já contava com essa possibilidade do governo tentar reverter a negociação. Por isso, incluiu no contrato empecilho para o governo reaver as ações terá que pagar mais que três vezes do preço normal. O ex-ministro da Economia, o ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes, ele fazia questão de ressaltar que era preciso cuidar da questão das privatizações, porque as estatais brasileiras acabaram se transformando em foco de corrupção. De Brasília, Luciana Verdolim. Luciana, obrigado. Quero falar com o Nelson Kobayashi agora sobre as privatizações. Não é uma novidade, porque Lula já havia falado sobre isso em sua campanha eleitoral. Ao assumir o cargo, também falou sobre a manutenção das estatais na mão do governo. Agora, como é que você enxerga esse caminho que vem adotando o governo Lula, Kobayashi? É coerente, inicialmente, justamente porque é fruto do seu discurso, é um cumprimento de uma promessa de campanha, fazer aí uma campanha contra a desestatização, ou seja, contra as privatizações. Isso faz com que o governo tenha mais tamanho, tenha mais máquina na mão. E isso dá ao presidente Lula duas coisas importantes. Primeiro, controle sobre áreas importantes da economia e da sociedade. Os Correios, por exemplo, a Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC e outros tantos que já foram citados na reportagem. E mais do que isso, dá ao presidente Lula condições de nomear pessoas para essas estatais. E agora, nesse momento de negociação com o Congresso, é muito importante para o presidente Lula ter o que dar em troca dos parlamentares o apoiarem nos seus projetos, nas suas reformas. A gente já tem aí quase 500 cargos em conselhos de administração, conselhos de direção das estatais. E mantendo essas sete estatais debaixo do guarda-chuva do governo, o presidente Lula tem ainda mais condições de negociar. Isso é bom para ele, mas não é bom para o Brasil. Ô, Nelsinho, tem Dataprev, tem EBC, os Correios, por exemplo, que já estavam com um processo bem avançado já, né, caminho rumo à privatização. Tem Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Dessa lista de estatais que já faziam parte desse projeto e que agora deixam por determinação do governo Lula, qual você acha que gera o maior impacto ou que traria grandes mudanças com o processo de privatização? Eu acho que os Correios, por exemplo, seriam um dessas aí, é uma das maiores empresas, até por sua capilaridade em todo o território nacional. E aí, Evandro, eu, por exemplo, eu não sou a favor de que sejam privatizadas todas as estatais, de que o governo não tenha nenhuma empresa em suas mãos. Eu acho que algumas empresas estratégicas para a economia popular é importante que estejam, sim, nas mãos do governo, como, por exemplo, a Conab. Por quê? Porque é uma empresa de abastecimento e que faz com que a inflação e que a distribuição dos alimentos estejam sempre numa linha previsível, ou seja, que mantém uma previsibilidade e uma segurança para o cidadão brasileiro. Mas outras, não faz o menor sentido o governo ser o dono de uma empresa, que geralmente, nas mãos do governo, dá prejuízo. É gasto do dinheiro público. E quando se estivesse na mão da iniciativa privada, primeiro, eles buscariam o lucro e mais do que isso, buscariam o desenvolvimento tecnológico e econômico da exploração da atividade. Kobayashi, obrigado por enquanto. Já já conversamos mais.